Você não vai fazer quadrinhos pra ganhar dinheiro. Todo mundo que entra nos quadrinhos por causa disso não vai pra frente. Acho que uma coisa que une todos os quadrinistas é porque eles gostam muito daquilo. Independente se aquilo paga as contas ou não. No fundo, no fundo, essa pergunta sempre vai existir, se dá pra viver de quadrinhos. Mas ela não pode ser o norte, não pode ser o guia das histórias que você vai contar e da sua vontade de contar quadrinhos. P颯ir o dia em dia. Buenas muchas partes.